O passo número 1 é você descobrir a sua bolha. Cada pessoa tem uma bolha. As pessoas têm grande mau costume de achar que o mundo é exatamente da forma como ela vive e isso não é verdade. Você tem uma bolha social, você tem uma bolha familiar, você tem uma bolha profissional também. Então, qual que é a sua bolha? O ambiente que você trabalha é um trabalho formal ou é um trabalho descolado? É um trabalho linear ou é um trabalho de hierarquias? Quando você lê a sua bolha, e isso é interessante porque às vezes você vive numa bolha social que é completamente diferente da bolha do seu trabalho, a sua bolha profissional, mas você se comporta igual em ambos os ambientes, tá errado? Você precisa entender qual é a bolha do seu trabalho pra você conseguir construir o seu arquete da sua bolha profissional. Um exemplo, imagina uma pessoa que ela tem pouquíssimo poder aquisitivo, mas ela passou pra uma vaga que ainda que o cargo não seja ainda o top, ela trabalha num lugar que é uma multinacional que se comporta num formato totalmente pra pessoas de poder aquisitivo, no sentido de o público-alvo é um público classe A. Então, ainda que a bolha dela não seja a bolha classe A, que é a bolha onde ela vive em sociedade, no seu relacionamento conjugal ou familiar, ainda que a bolha dela não seja essa, no trabalho dela é. Então, ela precisa entender como essa bolha classe A se comporta, porque no trabalho ela precisa ter essa postura, este pertencimento. E aí englobam várias coisas que a gente vai falar agora, mas entenda qual é a sua bolha e depois que você entender, você vai conseguir construir o seu arquétipo e vai gerar sim a imagem de valor que você tanto quer gerar. Por isso você tá aqui assistindo esse vídeo comigo, Letícia Secato, que tem muita coisa legal pra te ensinar aqui, então fica até o final. Passo número 2 é você ter a postura do seu cargo meta dos próximos 5 anos. Vou explicar. Imagina que você tem um cargo, ok, mediano, e você quer, até o final do ano, passar pra um cargo acima do seu hoje. Provavelmente você já tem a capacidade ou já se comporta pra ir pra um cargo acima do seu, ainda mais se você tiver muito tempo de empresa, né, de trabalho, ou se você é a dona da sua própria empresa. Você já sabe o que fazer pra elevar o nível da sua empresa. Agora, quando você se comporta de acordo com o cargo que você tem de meta pra daqui a 5 anos, amiga, você aprendeu a entrar no game. Não é todo mundo que sabe jogar o game do mundo corporativo, mas se você tem isso em mente, você sabe jogar. Qual é o cargo que você deseja estar na empresa que você trabalha ou como a sua empresa deseja estar daqui a 5 anos. Se você é a dona, esse vai ser o seu cargo, mas se você é contratada, você precisa de um cargo meta pra daqui a 5 anos. Deixa aqui nos comentários qual que é o seu. Ok. Existe uma pessoa que já tá nesse cargo. Como é essa pessoa? Qual é o arquétipo que ela carrega? Como ela se comunica? O que ela resolve? O que ela não resolve? Como ela é? Faça uma leitura dessa pessoa, tá? E esse cargo demanda o quê? O que você precisa ter de conhecimento? O que você precisa ter de know-how, de experiência? Você precisa usar algo diferente? Tem um arquétipo pra esse cargo, você pode ter certeza. Como que ele é? Uma vez que você identifica como é você daqui a 5 anos, o seu sonho, a sua meta e começa a se comportar como tal, eu te garanto que você vai diminuir muitos e muitos anos dentre esses 5 anos, porque você vai atingir esse cargo muito antes. O nome disso é ambição descrita. O que é ambição descrita? Você descreve a sua ambição, o seu sonho. Ambição não tem nada a ver com ganância. Ambição é aquilo que você quer. Ganância é passar por cima ou trapacear para ter aquilo que você quer. A ambição move montanhas e você vai mover montanhas com essa ambição sua. Então se comporte com a postura do seu cargo meta em 5 anos. Antes de eu ir pra terceira dica, já deixa o seu like nesse vídeo, se as duas primeiras foram dicas importantes pra você. E porque eu não enrolo, eu vou direto ao ponto. Deixa um like, comenta qualquer coisa. Juro, tipo, lê, estou comentando qualquer coisa. Pode escrever isso, é só pra me ajudar. Assim o vídeo chega pra mais mulheres como você que precisam ouvir isso. E se inscreve no canal, porque se esse vídeo for legal, o próximo vai ser ainda melhor. Passo número 3 é seja inabalável. Calma. As pessoas distorcem muito esse conceito na nossa vida, que já não é fácil, né? Nossa vida de mulher já é uma coisa assim, meu Deus. Não é pra você ser inabalável no sentido de Ah, eu não posso adoecer, eu não posso sofrer, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Você pode e deve, porque você é um ser humano. Se você tá descobrindo isso agora, tô te contando essa realidade. Você é um ser humano e não é capaz nem de um texto que você acha que é. Porque fisicamente falando, você tem uma biologia a respeitar. Mas ninguém no seu trabalho precisa saber. O pecado capital das mulheres que querem construir uma imagem de valor, uma imagem de sucesso no trabalho, é misturar vida pessoal e vida corporativa. Amiga, se vida pessoal e vida corporativa fossem pra ser misturadas, você trabalharia 24 horas por dia e você não trabalha. Então assim, tenha suas vulnerabilidades, os seus problemas, as suas questões dentro da sua casa. Não desconta em ninguém do seu trabalho. Não demonstre que você tá tendo um péssimo dia. Tem gente que é assim, ah, eu acordei mal, logo eu nem vou me arrumar. Eu já vou com uma cara assim mesmo que eu tô, como eu vim ao mundo, cheia de olheira. Porque assim, ninguém vai me encher o saco no trabalho, já sabe que eu tô de mau humor, já sabe que eu não tô bem hoje. Erradíssima! Erradíssima! Ninguém no seu trabalho tem a ver com o seu problema. E se você quer construir uma imagem de valor, uma imagem de sucesso dentro do trabalho que você tem hoje, você precisa ser inabalável. Nada de intriga com colaboradores e colaboradoras. Ouviu bem o que eu falei, né? Nada de intriguinha, nada de descontar nas pessoas do seu trabalho, a sua péssima noite dormida, o problema no seu relacionamento, o seu filho que deu trabalho. Eu sei que a vida é assim pra todo mundo, mas você tem uma ambição, lembra? Então foca nela, porque você vai chegar aonde você quer. Ninguém precisa ver os seus medos, as suas inseguranças, nada, nada, nada no seu trabalho, você vai ser inabalável. Claro, ficou doente, perdeu alguém importante, tá com luta, teve uma situação assim muito grave com o filho, enfim. Senta com o seu superior, conversa da melhor forma possível pra que você consiga ter o seu momento ali, que ele entenda que você tá passando por um momento difícil. Agora, essa coisa de querer demonstrar que está mal, é ser grossa no trabalho e depois falar, Ai, me deixa, eu tive uma noite ruim. Cara, o nome disso é amadorismo. Amadores não chegam onde querem. Aí você escolhe quem você quer ser e aonde você quer chegar. Vocês sabem que aqui é assim, ó, é tapa na cara mesmo, porque não tem outra verdade sem ser essa. Aí a gente vai pro passo número 4, que sem esse passo número 4, você nem estaria nesse vídeo, nesse exato momento, que é o quê? Oratória. Você precisa aprender a falar. Provavelmente, independente da sua bolha do trabalho, você precisa aprender a se comunicar. Porque se você não aprender a se comunicar, você não consegue ter a comunicação necessária pra chegar onde você quer chegar. Porque qualquer trabalho lida com o quê? Pessoas. Ainda que você seja uma pessoa que fica ali no virtual, você vai ter que lidar com pessoas, com seus superiores, com seus clientes. Tenha uma boa oratória, saiba se expressar, saiba falar. Pessoas que são muito tímidas, às vezes, acabam sendo esquecidas, né? Elas não são vistas no trabalho por conta da timidez. E a oratória ajuda até nisso. Na postura que você entra e sai do seu trabalho, como você se comporta em reuniões, o que você fala, a forma como você escuta. Que não é só ficar assim, é escutar mesmo, estar presente ali. Então, a oratória é, assim, muito importante pra que você tenha uma imagem de sucesso, uma imagem de valor no seu trabalho. Aí, amiga, sim, vou te falar que esse vídeo é um vídeo muito importante. Acredito que vá transformar muitas vidas. Esses passos transformaram a minha carreira. E olha que eu nem sou contratada, eu tenho meu próprio business de blogueira, né? Mas se eu cheguei onde eu cheguei, foi porque eu sabia desses cinco passos. E tem muito mais. Tem muito mais que cinco. Se vocês quiserem mais, deixa aqui nos comentários e curte muito o vídeo, pra ele alcançar e eu perceber que vocês gostaram, né? Porque como que eu vou saber? Isso é uma coisa interessante. Feedback num trabalho não é interessante? No meu trabalho também é. Então, assim, sem o retorno de vocês, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Preciso que você fale se você gostou ou não, tá? Por favor, fala. Não são as amigas. Eu tô aqui fazendo esse conteúdo de graça pra você. Preciso do seu feedback. Pra mim, o último passo é o mais importante desse vídeo. E o passo cinco é a imagem pessoal. O que que você veste? Como você se arruma? Como tá o seu cabelo? A sua maquiagem? Hum... Será que é interessante você investir em algumas marcas pra construir o seu arquétipo dentro do seu trabalho? Lembra quando eu conversei sobre... Às vezes você tem uma bolha social, mas a sua bolha profissional é totalmente diferente? Será que você tá usando a roupa certa? Será que você precisaria usar um item de luxo pra chamar a atenção? Porque a aparência importa, importa sim. A maior hipocrisia que você vai ouvir na sua vida é uma pessoa falar... Ai, a aparência não importa. Não importa como você está vestida. Amiga, mundo corporativo é status. Mundo corporativo é pré-julgamento o tempo inteiro. Então, a sua aparência importa sim. Aparência é diferente de imagem pessoal. A aparência faz parte, está contida na imagem pessoal. Mas a imagem pessoal vai muito além. Como está a sua? Como você chega no trabalho todos os dias? Descabelada, atrasada, estressada? Com o primeiro lookinho que aparece? Ou você pensa nos detalhes? Você usa o uniforme, mas tá pensando numa bolsa? Que tenha um arquétipo do seu trabalho? Tá apostando nos acessórios? Você usa de brinco? Você usa óculos de grau? Que marca é o seu óculos? Pensa no que faz sentido pra você. Eu não tô aqui falando pra você gastar rios de dinheiro. Pra você entender qual é a sua bolha. Dependendo da sua bolha, você não vai gastar rios de dinheiro. Você vai fazer um ótimo investimento. Que vai encurtar todo o processo de onde você quer chegar no seu trabalho. E aí sim você vai construir uma imagem de sucesso. Um beijo. Tchau.